Fala aí galera do canal do Personal Mourinho, isso aí começa mais um vídeo, mais um Malfitines News, galera. Vamos lá galera, o jornalzinho da semana, o que aconteceu na semana com artistas, famosos, notícias que ocorreram na semana. Vou falar tudo a respeito aqui nesse vídeo, beleza? Então, segue o vídeo aí. Bem, galerinha, agora mais uma vez, eu não sei se vocês já ouviram, mas já falaram que o suco de laranja era bom, aí falaram que o suco de laranja é ruim, não pode tomar por causa da frutosa, não pode tomar por causa da quim, aí de repente fala que é bom também. Galera, foi feito um estudo muito significativo que mostra que o suco de laranja é muito interessante a gente fazer uso e não vai engordar como muitas pessoas falam, ah, eu não posso mais tomar sangue de laranja, eu não posso mais comer a laranja porque ela emborda, porque tem a frutose, enfim, vamos lá. Foi feito um estudo pela Unesp, que pegou 78 pessoas obesas para analisar se o suco de laranja realmente faz a pessoa engordar ou ter algum probleminha de saúde aí. Aí o que aconteceu? Eles separaram essas 78 pessoas ali em grupos, pessoas que iriam tomar o suco de laranja e pessoas que não iriam tomar o suco de laranja, e eu não vou ficar entrando em detalhes tudo o que eles fizeram, mas teve nutricionista que ajudou ali na alimentação deles, mas enfim, foi igual. O que? Os que tomavam suco de laranja e os que não tomavam. Então as pessoas, o que que elas fizeram? Essas que não tomavam, elas tomavam iogurte ou qualquer outra coisa no café da manhã e no café da tarde. E as pessoas que fizeram uso aí do suco de laranja, em vez de um iogurte e enfim dessas coisas no café da manhã e no café da tarde, tomavam 250 ml de suco de laranja para ver a diferença ali. Esse estudo durou 12 semanas e o que aconteceu depois dos resultados? Bem galera, os dois grupos perderam 6 quilos nessas 12 semanas, porque como eu falei, era acompanhado por nutricionista, tinha treinamento, enfim, mas todos fizeram iguais. Então perderam 6 quilos cada um. Ou seja, não engordaram tomando suco de laranja e quem não tomou suco de laranja também não engordou. Então foi a mesma coisa. Então já provando que o suco de laranja não faz você engordar. Mas outra coisa bem interessante, que o que que aconteceu com as pessoas que tomaram o suco de laranja? Tiveram a redução dos níveis de glicose, de insulina, triglicerídeos, colesterol total e o LDL, que é o colesterol ruim. Resumindo, o suco de laranja não fez mal a ninguém, não engordou ninguém e ainda trouxe muitos benefícios e aí diminuiu coisas ainda como colesterol, por exemplo. Então o suco de laranja é ótimo, é perfeito. Então parem de ficar falando, ah, eu não posso tomar suco de laranja, eu não posso fazer isso porque tem frutose, enfim, vai me engordar, vai me fazer mal. Não faz mal e ainda promove muitos benefícios à sua saúde. E vamos lá, galera. 250 ml de suco de laranja tem 110 calorias, mais ou menos ali, promove muito a sua saciedade. Então é muito melhor você tomar um suco de laranja do que você comer qualquer outra coisa ali. Então no seu café da manhã, no seu café da tarde ou entre as refeições, o suco de laranja, além de ser muito gostoso, ainda vai promover vários benefícios aí na sua saúde. Bem, galera, teve um estudo norte-americano que analisou que mulheres que tomam refrigerantes têm uma tendência que os seus filhos tenham mais gordura corporal do que as que não tomaram refrigerante. Então, tipo, o estudo mostrou que pior do que cerveja ou qualquer outro tipo de substância que você tome, antes aí de você ter o seu filho, refrigerante é a pior de todas. Eu vou mostrar os resultados que ocorreram. Então vamos lá, galera. 1.078 grávidas foram aplicados esse teste. Aí eles separaram em grupos as mulheres que tomavam refrigerante e as que não tomavam refrigerante pra ver o que que acontecia depois. Então não é que foi uma coisa forçada. Eram mulheres mesmas que tomavam refrigerantes e outras mulheres que não tomavam. Então só pra comparar ali, beleza? Bem, galera, e o resultado foi significativo. Todas as crianças que nasceram, que as mães tomaram refrigerantes antes aí do parto, tiveram um aumento significativo aí na massa de gordura. Não na massa muscular, mas sim na questão de gordura mesmo. E até os 7 anos de idade, essas crianças engordaram mais do que as outras que não tinham, as mães não tinham tomado refrigerante aí na gravidez. Então, mais uma prova aí que o refrigerante não faz nenhum bem pra sua saúde. E na questão de grávidas aí pode ser até... Porque às vezes você pensa assim, né? A mulher grávida, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Refrigerante se enquadra nisso também. Porque pode atrapalhar a vida da sua criança, ela pode ser obesa e um monte de coisas que podem ser influenciadas. E o refrigerante é uma delas. Achei muito interessante esse estudo que fizeram, que provam mais uma vez que o refrigerante não deve ser mais utilizado por ninguém aí. Beleza, galera? Bem, galera, lá em Pequim eu achei uma coisa muito interessante que aconteceu que foi... Eles criaram algumas academias no meio da rua. Então, tipo assim, de uma calçada pra outra, espalhadas ali pela cidade, eles colocaram alguma academia assim. Somente com uma esteira, uma bicicleta, colocaram até uma televisão ali, ar-condicionado, pras pessoas fazerem exercício. Mas aí o que que aconteceu? Eles cobraram uma taxa lá de 15 dólares, que dá mais ou menos pra nós aqui 47 reais. Então vamos dizer assim, eu achei muito interessante. Muitas pessoas estão usando lá. Porque às vezes não dá tempo de ir na academia, ou ali muito corrido, não dá pra fazer nadar na rua, não dá pra caminhar. Então você, o tempinho que você tem, você vai ali e faz a academia, faz uma esteira, faz uma bicicleta, faz um exercício ali durante o tempo que você tem. Muito interessante. Eu acho até interessante se o Brasil espelhasse pra fazer coisas assim, mesmo que não seja uma academia como essa, com ar-condicionado, com televisão, uma esteira. Mas sim só uma área pras pessoas fazerem atividade física ali. E o mais importante, não cobrar por isso também, né? O governo tira tanto dinheiro da gente aí, poderia utilizar pra fazer isso. Eu achei muito legal, muito interessante. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, que é muito legal. As pessoas estão utilizando bastante lá. É bem interessante mesmo. Outra notícia que eu achei bem legal mesmo. Bem galera, então espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sujeito, então deixa nos comentários aí embaixo. Não se esqueçam que eu tô fornecendo meu WhatsApp. Vocês podem mandar perguntinhas, tudo aí no WhatsApp, que eu já respondo lá. Ou a sua pergunta pode ser escolhida pra ser respondida aqui nos meus vídeos, no Personal Ao Vivo. Beleza galera, eu vou deixar dois vídeos aqui pra vocês conferirem um pouquinho mais a respeito do meu trabalho. E não se esqueçam de deixar o seu like se gostou e se inscrever no canal. Beleza galera, então é isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima. Fui!